A cidade de São Paulo registra mais de 3 mil casos de dengue apenas nos primeiros 4 meses deste ano e já supera o número de pessoas infectadas em todo o ano passado. Para falar sobre esse assunto, recebemos o infectologista Arthur Timerman. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor Arthur. Nós sabemos que essa situação preocupante que acontece aqui em São Paulo acontece também em outras cidades do país. Por que nós chegamos nesse ponto? A dengue é, característicamente, a doença que expressa a urbanização caótica. Ela é produto desse caos urbano que nós vemos nas grandes metrópoles no Brasil. Só para dar uma ideia, na década de 70, cerca de 20 a 25% da nossa população no Brasil era urbana. Hoje, esse número chega a 85%. E há uma estimativa que até 2020, 90% da nossa população seja urbana. E essa grande migração, logicamente, ocorreu sem que se criasse a infraestrutura básica de fornecimento e abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e coleta e tratamento de lixo. E a dengue, quem se aproveitou disso foi o mosquito, a Aedes aegypti, que ele sim se adaptou bem a esse caos urbano. Aqui na nossa cidade, por exemplo, é uma cidade totalmente impermeabilizada. Quando cai água, a água fica parada. E o que o poder público tem feito de fato para combater a dengue? Eu acredito que exista muito espaço ainda para o poder público atuar. O poder público, por exemplo, faz todo ano um levantamento da infestação rápida por Aedes. É uma ferramenta chamada Lira, que ele divulga o resultado em novembro. Em novembro do ano passado, ele mostrou que 65% das metrópoles brasileiras, das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, estavam com risco de ter uma epidemia, como está se confirmando agora. Então, o conhecimento prévio existe desde novembro do ano passado. E a prevenção, o que tem que se fazer em relação a isso é dedetizar, matar as larvas e mosquitos, impedir que elas proliferem. Isso realmente é deficiente. E por falar em prevenção, nós sabemos que o cidadão também tem um papel importante aí que não custa repetir. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, com esses dados que o governo consegue levantar em novembro, tem que se ressaltar o papel do cidadão. Nós não devemos jogar lixo na rua. É muito comum nós vermos a pessoa abrir a janela do carro e jogar garrafa d'água, jogar uma tampinha. O mosquito vai bater palma e falar, obrigado, é isso que a gente precisa. Nós vemos aqui em São Paulo, por exemplo, as caçambas que existem em várias ruas de São Paulo virar lixeiras a céu aberto. Ali também é um grande foco de proliferação de mosquito. Aquelas poças, pessoas que têm plantas em casa que acabam deixando água parada, tudo isso estimula a multiplicação do mosquito. Quais os principais sintomas, doutor Arthur? A dengue é uma doença que, essencialmente, dá febre. Febre, aparentemente, 99% das pessoas que têm dengue tem febre. Ela tem dor de cabeça, uma dor de cabeça característica, normalmente, atrás do olho. A pessoa até fala, dói para olhar. Dá muita dor no corpo, principalmente nas articulações. O que é preocupante na dengue, quando as pessoas têm esses sintomas, febre, dor de cabeça e dor no corpo, e começa a vomitar, tem muita dor na barriga. A criança fica muito inquieta, ela não sabe falar que está com dor na barriga. Ela começa a aparecer manchas de hemorragia, de sangramento na pele, na gingiva. Quando ela fica um pouco alterada o seu estado de consciência, esses são os sinais de alerta que antecipam a possibilidade de evoluir para formas mais graves da doença. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Arthur. E para quem quiser mais informações, o doutor Arthur tem o livro aqui, Dengue no Brasil, Doença Urbana, do doutor Arthur Timerman. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Bruna. Eu que agradeço. Um abraço a você e seus telespectadores.